Quando olho no teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra me alegrar Ter você é tudo que eu sempre quis Cada dia a mais eu quero dizer Amo você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar Meu filho a você No meu colo quero te apaleçar Nos meus braços quero te consolar Porque quando olho no teu olhar Eu vejo Deus Quando um dia você chorar Lembra que eu estou aqui Papai também vai te ajudar Queremos ver você brincar E sorrir Eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai Tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho Não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Eu ouvi palavras Diz das com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus E peço pra Deus cuidar Cuidar da sua vida Valeu amigo Valeu amigo E aí